Srs. e Srs. Membros do Governo, em particular o Sr. Ministro das Finanças, que nos disse na introdução a este debate que basicamente vamos entrar numa era diferente em relação à discussão da coordenação de políticas económicas e orçamentais a nível europeu. As regras do semestre europeu, tal como as conhecemos desde a crise da zona euro, vão ser alteradas, as regras da própria regularização de níveis de dívida por parte dos Estados Membros também vão ser alteradas, em princípio passaremos a ter que fazer uma regularização de 1% do PIB até atingir os 90% de dívida pública em proporção do PIB, o que no caso português se deve ainda atingir nada mudando bem durante esta década e a partir daí 0,5% do PIB até aos 60% de dívida. Isso significa que a discussão que dominou a década passada neste país acerca dos níveis de dívida e de déficit, tal como a conhecemos, vai ser substancialmente alterada e que estes instrumentos europeus, que foram criados em plena crise das dívidas soberanas, no tempo da Troika em Portugal e noutros países europeus, deixam de fazer sentido tal como foram criados. A escolha, a partir de agora, é nossa. Ou queremos estar o tempo todo aqui neste plenário a ter discussões típicas da 11ª legislatura, quem chamou ou quem não chamou a Troika que culpas havia em relação ao cenário que tínhamos orçamental em 2011. E certamente há aqui grupos parlamentares e deputados que acham essa discussão muitíssimo interessante, porque eu já ouvi dezenas de vezes desde que aqui estou e são apenas dois anos. Ou queremos finalmente falar daquilo que pode importar para os portugueses e para as portuguesas no futuro. Diz o Conselho das Finanças Públicas que nada se alterando, Portugal terá certamente excedentes orçamentais até 2028. Dizia o seu antecessor, Sr. Ministro das Finanças, que a normalidade orçamental portuguesa daqui para adiante será que em épocas de crescimento económico o país terá excedentes orçamentais e que em épocas de recessão terá déficits. Isso significa algo de novo na história, pelo menos dos últimos 50 anos em termos orçamentais. Este excedente orçamental é o fruto do sacrifício de todas e todos nós. É o fruto do sacrifício brutal, às vezes, de ajustamentos que foram feitos pelas famílias portuguesas. E é justo que os portugueses e as portuguesas tenham uma palavra, um papel a dizer, através dos seus representantes eleitos, na forma como esse excedente deve ser utilizado. Pois bem, Sr. Ministro, Sras. e Srs. Deputados, se deixa de fazer sentido enviar programas de estabilidade e crescimento, tal como os conhecemos para Bruxelas, se essas regras se alteram, continua e fará sempre cada vez mais sentido que discutamos com o próprio país as formas de pagamento do excedente, ou de utilização do excedente. É apenas para pagar dívida pública, quando sabemos que um país que só paga dívida pública, às tantas nem dívida pública paga porque não tem dinheiro para fazer investimento público, que é o que nos tem faltado, é acudir à emergência social, é fazer uma reforma fiscal que beneficie a classe média e os trabalhadores, é alterar a lei de enquadramento orçamental para que tudo isto seja permitido, a proposta do LIVRE, e com isto termino, Sra. Presidente, é que passe a haver um documento orçamental que estabeleça o nosso marco fiscal e orçamental todos os anos, no primeiro semestre do ano, um compromisso de equidade e investimento com os nossos concidadãos. E é para isso que desafiamos todos os grupos parlamentares a aprovarem o nosso projeto de resolução. Muito obrigado.